Fala, galera! Bem-vindo ao nosso canal. Bom dia a todos. Um ótimo sábado, né? E aleluia! Todo mundo possa passar com a sua família, com muita paz, saúde e prosperidade. Espero que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos falar sobre Gabigol, né? Ele que é um cara polêmico, um cara que está sempre aí provocando os rivais. E provocou muito, né? Na temporada passada, o Fluminense, né? E o jogo amanhã, ele vai ficar no banco de reserva. Aí eu falo com o mundo da volta, né? Aí a gente fica se perguntando como isso pode acontecer. Hoje, ele é reserva do Fluminense. E hoje, nesse momento, o Fluminense está em desvantagem, mas o futebol melhor apresentado é do Fluminense. Joga no futebol com toque de bola, dominando o adversário. Aquela primeira partida tem vários pontos, né? Numa decisão que faz aquele resultado ser enganoso. Mas a gente sabe que o que vale mesmo é bola na rede. E a gente também tem uma dificuldade de entender o critério da arbitragem da Ferreira. Um campeonato que precisa ter a união dos quatro clubes, porque senão vai continuar esse jeito que está. O cara, no lance anterior, não expulsou o Léo Pereira, né? Com a mesma chegada, ou até mesmo pior, com o agravante de ser o último homem. E no meio de campo, expulsou o Samuel Xavier por ter chegado firme no jogador do Flamengo. Então, em menos de cinco minutos, o critério é diferente. Então, é algo que precisa ser muito falado, porque um lance determina aonde a equipe vai chegar, né? Qual vai ser a posição dela no campeonato. Então, precisa ter arbitragem coerente e boas, né? Que minimizem o erro. E o VAR também tem que ter um critério, né? Olha, esse daqui foi expulsão, porque o outro lá não foi. Então, também tem que ter um critério, pelo menos para mostrar a imagem para o árbitro. Se ele vai chegar lá no visor, vai expulsar ou não, é com ele. Mas não dá para não mostrar a imagem para o árbitro do campo. Então, é isso. Amanhã é uma super cobertura aqui do canal de futebol. Peça sua inscrição, peça o seu like. Quanto mais inscrito a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. E mais a gente vai trazer conteúdo desse grande jogo que começa no domingo, às 18 horas. E a gente vai trazer uma super cobertura aqui. Valeu!